Oi, eu sou a Simi, e hoje eu vou mostrar pra vocês o novo Huawei XS2. Esse é o novo celular dobrável da Huawei, e ele veio mais interessante do que parece. Em relação aos dobráveis, ele é o celular mais leve no mercado, e o que menos deixou marca ali na parte da dobra. E vamos logo checar essa belezinha, mas antes disso, não esqueça de vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like, compartilhar pra todo mundo, e vamos nessa! E essa é a nossa caixa do Huawei Mate XS2. Vocês podem ver que é uma caixa assim bem bonita e bem grande, e infelizmente nós não temos acessórios aqui dentro da caixa, mas basicamente ele vem os papéis, vem uma capinha, e é isso, não inclui cabo e carregador. Mas eu vi ali na Huawei que eles lançaram um carregador de 66 watts novo, e é bem interessante porque ele é bem fininho, ele vem ali com uma bolsinha onde você pode guardar também o cabo, e ele é muito leve e estreitinho, então cabe em qualquer bolso. A capinha é mais ou menos desse jeito, e ela só protege um dos lados. E pra vocês poderem instalar, primeiro vocês precisam colocar essa parte do lado do botão, né, que é o lado direito, e depois vocês encaixam o outro lado, que senão fica muito difícil de vocês instalarem a capinha. Depois de encaixada ela fica assim, e vocês podem ver que a parte de trás ela fica realmente bem protegida, e aí vira como se fosse um celular normal, né, um celular um pouco mais grosso, mas na hora que vocês querem desdobrar o celular, vocês precisam retirar a capinha pra vocês poderem abrir ele. E aí nessa parte de tirar a capinha não é tão fácil, vocês podem ver ali que tem que retirar uma bordinha primeiro pra vocês poderem abrir. Eu achei um pouco inconveniente ficar fazendo isso toda hora. As laterais são feitas de metal bem sólido, e esse celular ele pesa apenas 255 gramas, o que significa que esse celular é um dos celulares mais leves dos dobráveis que temos no mercado. No lado direito vocês podem ver aqui que nós temos o botão de liga e desliga com o leitor de impressão digital, e o botão de volume, parte de cima vocês podem ver que nós ainda conseguimos ver um pouquinho do material que tem ali na parte de trás também, e aqui, não sei se dá pra vocês verem, ó, mas esse material ele é feito de uma fibra de vidro, o que deixa o celular um pouco mais leve também. Aí nós temos um microfone redutor de ruído, nós temos também infravermelho e a nossa caixinha de som, esse celular tem um som estéreo. E esse celular, como eu posso dizer, parece celular normal, um pouco mais grosso mesmo, e a tela dela é bem mais dura do que o normal. Inclusive vocês podem ver aqui, ó, mesmo quando eu passo a unha, ele não fica marcado tão facilmente como fica marcado nos outros modelos. Segundo a marca, eles utilizaram quatro camadas de polímetro pra poder deixar essa tela mais resistente e mais protegida. E aí aqui no lado esquerdo nós temos apenas a dobra, e ela parece bem resistente mesmo, obviamente que não tanto porque ela tem uma tela ali. Aqui na parte de baixo nós temos a nossa gavetinha pro Dual SIM Card, lembrando que é só Dual 4G, e vocês podem utilizar um cartão de memória. Nós temos aqui um microfone e outro microfone também? Eu fiquei um pouco confusa nessa parte, depois eu checo pra vocês, nós temos a entrada tipo C, e nós temos a nossa caixinha de som, esse celular tem som estéreo. Em relação às câmeras, nós temos uma câmera de 50 megapixels wide, depois uma 13 megapixels ultra wide e 8 megapixels pra telephoto. E vocês podem ver assim ó, que o celular ele realmente parece bem construído. Pra vocês poderem abrir ele, vocês tem que apertar esse botãozinho que tem aqui nessa parte de trás, e ele vai liberar a tela. Na hora que vocês estão abrindo a tela, ele tem uma certa resistência pra vocês abrirem, não é tão fácil assim, e eu gostei porque parece que ele é mais protegido, tá? Aqui na parte de trás vocês podem ver que ele tem uma certa textura, e ele é bem bonito assim, essa parte de trás, elegante. E aí aqui na frente, quando o celular está aberto, nós temos uma tela de 7.8 polegadas na diagonal, ou LED, e ela tem uma resposta super boa. Nós temos aqui 120 Hz de taxa de atualização e 480 Hz ao toque. E vocês podem ver que ela responde realmente bem. Ela é uma tela assim de boa qualidade e tem bastante cores. E uma das coisas que vocês podem notar é aqui no canto direito superior. Nós temos uma câmera selfie de 10 megapixels. Mas nós também podemos utilizar as câmeras traseiras como câmera selfie, e daqui a pouco eu mostro pra vocês. E olha só isso, gente. Não importa que ângulo você olhe pra nossa tela, que é muito difícil de a gente ver aqui algum vinco. Comparando assim com os outros dobráveis do mercado, esse aqui é a tela mais retinha que eu já vi. Você pode virar por um lado, pode virar por outro, e é quase imperceptível. Muito incrível. Em relações às especificações, ele vem com Harmony OS 2.0, Snapdragon 888 4G, 8 GB de RAM, 256 GB de memória, e vocês podem expandir a memória também usando um nano memory até 256 GB. Em relação à bateria, nós temos aqui uma bateria de 4.600 mAh, e carregamento rápido de 66 watts. Uma coisa que eu gosto bastante em celulares dobráveis é que vocês podem aumentar a sua área de serviço. Por exemplo, vocês podem abrir aqui o navegador de compras, e vocês vão poder utilizá-la já separado ali pra vocês verem melhor as coisas. Aí vocês podem puxar aqui na direita e abrir, por exemplo, o nosso álbum, e aí vocês podem dividir a tela e utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo. Mas não é só isso, vocês podem puxar mais uma vez, e vocês podem utilizar até quatro aplicativos de uma vez só. E nós também podemos utilizar o celular dobrado, e vocês podem ver que apesar da tela ser curvada, vocês não perdem informação aqui no canto esquerdo. É como se você estivesse utilizando o celular normal. Agora aqui na parte das opções de câmera, você primeiro tem Aperture, depois nós temos Night, depois nós temos Portage, nós temos Foto, e temos Vídeo. Em vídeo vocês podem ver aqui que nós conseguimos gravar em no máximo 4K, depois nós temos aqui Modo Pro, e nós temos More. Em More nós temos Slow Moncha, Panorama, Monocromático, AR Lens, Time Lapse, Moving Picture, Sticker, Documents, Dual View, High Resolution, Story Creation, e Snapshot. Eu vou tirar umas fotos em alguns vídeos, e eu já volto com vocês. Mas antes disso, eu queria mostrar pra vocês, que vocês conseguem utilizar ele fechado, e aí é fácil de segurar, mas se vocês utilizarem ele aberto, o campo de visão aumenta bastante, então na hora de você visualizar as fotos, é mais fácil. E vocês também tem a opção de apertar esse botãozinho aqui, e agora vocês conseguem utilizar a câmera traseira, como câmera selfie. E aí, pra aquelas pessoas que gostam de fazer vlogs, que gostam bastante de gravar, tirar selfies, vocês vão conseguir as imagens e os vídeos, com as melhores qualidades. E aí, para mim, como uma, como uma, como uma Nintendo game cartridge. E quando eu não me lembro, E aí, para mim, Bom, gente, esse aqui é um vídeo sendo gravado com a câmera selfie, tá? Aquela de 10 megapixels, e eu vou mudar depois pra câmera traseira, mas vamos testar essa aqui primeiro, ó. Pra ver como que ela reage na luz. Tá, vou mandar um pouquinho pra gente ver a estabilidade. E é isso aí, gente, vamos mudar pra câmera traseira. Tá bom, gente, testando aqui a câmera traseira. Deixa eu ver o foco. Bem rapidinho. Bem rápido, né? Vamos testar o zoom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Voltar. Ah, entrou na ultrawide, ó. Vamos voltar aqui pra normal. Opa, mais um pouco. E andar um pouquinho pra gente poder testar a estabilização. E olha aqui os produtos. Gravar um pouco de perto pra vocês verem. Bem boa essa câmera, né? Boa impressão minha. Hum, gostei desse aqui, hein? Bom, gente, o que vocês acharam aqui do Huawei Mate XS 2? Deixa aqui nos comentários, por favor, se vocês gostaram, se vocês teriam um celular desses. E se de repente vocês viram alguma coisa que vocês acham que eu deveria modificar, escreve aqui embaixo, por favor, não esqueçam de deixar aquele like, compartilhar o vídeo com todo mundo e se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos. Eu vou ficando por aqui, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.